01 na putaria o ratuzinho, tá ligado? Dá camisa 10 aí pro 20 do PC porque ele merece Esse tem meu respeito E aí Vinicius concorda, é nóis mesmo, caralho Não que eu vá, mas hoje é onde? Não que eu vá, mas hoje é onde? Vou pro baile do Serrão que lá tem bucetado de monte Não que eu vá, mas hoje é onde? Não que eu vá, mas hoje é onde? Vou pro baile do Serrão que lá tem bucetado de monte E fala muito, interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira E fala muito, interesseira Tô transariano e tô querendo sua traseira Vai, 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 cola a xereca no chão Hoje eu vou foder gostosa as pirainha do Serrão Hoje eu vou foder gostosa as pirainha do Serrão Então brota no meu setor que tu vai passar reflexo Hoje tá pedindo sex, sex, muito sex Hoje tá pedindo sex, sex, muito sex Hoje tá pedindo sex, sex, muito sex Hoje na minha cama é sequência de maceta Eu te dei oportunidade pra estourar minha xeré Só no vai, vem, vai, vem, vai, vem Eu quero ver se tu mantém Só no vai, vem, vai, vem, vai, vem Eu quero ver se tu mantém Pode ser por centinha criminosa Quica, quica, roça, roça Por centinha criminosa Brota, brota Pode ser por centinha criminosa Quica, quica, roça, roça Quica, quica Por centinha criminosa